Opa! Agora está na hora de avançar mais um pouquinho usando o dedilhado. A gente começa tocando com a palheta até mesmo porque dizem que é mais fácil e machuca menos os dedos, mas com o passar do tempo há necessidade de aprendermos outras técnicas, então vamos ao dedilhado. Existem também outras formas de tocar violão e guitarra, uma delas é a palhetada híbrida que é tocar com palheta e também tem o e-ball, mas isso também é assunto para outra aula. Devemos antes pensarmos em cada dedo e cada posição que ela tem e nome do dedo, então vamos chamar o polegar de P, o indicador de I, o dedo médio de M e o anelar de A. Então as siglas do dedo serão PIMA, polegar, indicador, médio e anelar. Vamos ver como cada dedo fica no violão? Isso não é uma regra, mas é sempre interessante mantermos o dedo polegar para tocar. as cordas 4, 5 e 6, já o dedo indicador toca a corda 3, o dedo médio toca a corda 2 e o anelar toca a corda 1. Dependendo da música isso pode mudar, mas ainda não é tempo de pensar nisso. Beleza, agora provavelmente você deve estar se perguntando, mas para que serve o dedo mindinho? O dedo mindinho você vai usar para apoiar a mão para você não perder a referência onde estão as cordas. Agora que já sabemos onde deixarmos cada dedo, vale a pena fazermos alguns exercícios. Vou passar um exercício para a gente buscar um pouco de independência nos dedos da mão direita. Para começar o exercício vamos montar na mão esquerda o acorde de sol maior nos dois primeiros tempos e o ré maior nos dois tempos seguintes. vamos fazer descendo os dedos, levando em consideração que o sol tem a tônica na corda 6. então o polegar vai tocar a corda 6 e o ré maior tem a sua tônica na corda 4, então nós vamos alternar o dedo polegar. Já o dedo I toca a corda 3, o dedo M toca a corda 2 e o anelar toca a corda 1. Como temos quatro dedos e dois tempos vamos contar o tempo assim 1 e 2 e 1 e 2 e e vamos tocar assim tempo 1 o dedo P tempo E o dedo I tempo 2 M tempo E o dedo anelar então vamos fazer esse exercício 1 e 2 e 1 e 2 P I M A P I M A P I M A P I M A E aí aprendeu a fazer o dedilhado ainda não não tem problema a gente ainda não terminou esse estudo também e é isso aí essa é a aula de hoje se você gostou deixa o seu like aqui embaixo compartilha o vídeo com os seus amigos e favorita esse vídeo na próxima aula vou ensinar mais dois exercícios que vão te ajudar muito e na outra aula vou ensinar o dedilhado do reggae então se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreve para você ficar por dentro das próximas vídeo aulas e eu vou deixar aqui para você esse vídeo para você que vai te ajudar a fazer as pestanas e para te ajudar um pouco mais vou te deixar esse vídeo tutorial de guitarra que pode ser tocado também no violão que a música vou voar do livros para adorar até a próxima aula falou xalão xalão